Oi povo da elite, beleza? Então, eu vim farmar aqui o Savage Lee pra ver se eu consegui a arma dele, e eu consegui, tá? Então só pra avisar vocês aí que eu só peguei a melhor pistola do jogo. Então, já volto. Então, eu tava voltando pro negócio e do nada apareceu um Loot Midget. What the fuck? Ok, hoje o dia tá... Loot Midget é quando você abre umas caixas, tem chance de sair esses manos aqui. E esses manos tem chance de dropar uns itens maneiros, por exemplo, essa Ratatater aqui, que pode ser útil, mas eu acho que não vai ser tão útil assim. É, de fato ela está... Olha, de fato ela está Ratatateando. Então, já volto de novo. O que você está fazendo? Os bandidos chamam-me o Firehawk. Eu estou com o Raider. Você pode me ajudar? Pula a diálogo. Pula a diálogo. Sim. Sim. Adoro pular diálogos. Cala a boca. Tá vendo? Olha aí, que maneiro. Agora eu posso realmente mandar o Claptrap calar a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ah, que da hora! Enfim. Isso pula a cutscene também, tá? Agradeço. Tá, Xero. Quero que a deus. Eu vou te chamar. Aqui eu vou te dar a boca. Agora eu vou te chamar. Esse lance vai... Nessa umaOTA. Oque eu vou te chamar. Vamos pro FI encerrar. Me dá para um outro lado. Eu vou te chamar que eu vou te chamar. Já vou te chamar de um ataque. Então, aqui eu vou te chamar de umaOTA. Então esse negócio arruma o jogo, coisa que um remaster faria, tipo ele não aumenta a chance de drop. Ele não... não faz, ele não muda as skill 3s. Ele não faz nada que deixa o jogo roubado. Só faz coisas que todo mundo queria desde o início. Que é tipo, pular cutscene, pular dialogo, etc e tal. E ele aumenta a XP um pouco também, para você poder pegar o level máximo sem precisar ficar fazendo sidequest. Mas tem algumas coisas diferentes, como por exemplo, você pode usar Iridium para rerolar recompensas de quest. Isso é maneiro, porque aí você não perde tempo. Você tem os sarcos que estão vindo! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Cuidado! Eu preciso fazer reload se não ensina- Opa! 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 Obrigado! Deftrap! Você é um amor! Ai ai! Eu preciso pegar Iridium, olha só que maneiro! Sim! É! 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 Opa! 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 Eu tenho um class mod, então eu quero outro! Hummm... Não! Gun damage e weapon accuracy, perfeito! Pronto! Viu? E eu tenho um class mod melhor do que eu tinha antes! Cala a boca! Cala a boca! Eu posso mandar as NPCs, cala a boca! É sensacional! Cala a boca! Cala! Cala! Mano! É a melhor coisa do mundo, cara! Na moral, velho! Não tenho que ficar ouvindo os NPCs enchendo meu saco! E eu vou ensinar um truque pra vocês! É um truque, por exemplo! Tá vendo ali embaixo minha munição? Tá com 48... Deixa eu pegar uma outra arma aqui que não vai gastar tanto! Tá com 5... 4... 3... 2... 1... Se eu atirar agora... Eu vou dar reload! Certo? Beleza! Olha quanto tempo demora! Então... Mas... Vamos de novo nesse truquezinho maroto! Se eu atirar agora... Se eu atirar... Acabar a munição e eu dropar minha arma... Ó! Acabou a munição, eu dropei minha arma! Quando eu pegar ela de volta... Ela vai vir com a munição cheia! Entendeu? Então... Vou dar um exemplo aqui... Tipo... Ó! Não quero fazer reload! Entendeu? E é assim que você... Pula o reload! A animação de reload! Se a animação de reload! Da sua arma for um saco! Né? E você quiser atirar pro resto da vida! Entendeu? Mas no caso da gauge... É... Eu preciso... Da reload! Pra estacar o anarchy! Depois eu vou ensinar outro bugzinho com a gauge de como ter basicamente vida infinita! Mas isso daí... É... Eu não vou usar, né? Porque é anti-jogo pra caralho! O que é isso? Iridium! 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 Agora eu tenho que salvar o Holandia! Vamos salvar o Holandia! Mas aí... Como é que foi a semana de vocês, cara? Minha semana foi frio do Cacilda, velho! Meu Deus do céu! Que frio! Filha de uma puta, mano! Eu não aguento mais esse frio, cara! Eu odeio frio, mano! Eu odeio com todas as minhas coisas! Porque eu me sinto dolorido, cara! E como eu sou grande, mano... O... A coberta não me cobre 100%, velho! Então eu tenho que ficar... Eu durmo encolhido... Aí quando eu durmo encolhido... Peraí, tô com um refluxozinho básico... Aí quando eu durmo encolhido... Eu fico com dor no corpo... Eu acordo puto já... Nossa, é uma aventura... Louca! Ah! E nesse mod aqui... Você pode... Em vez de você comprar cada munição separadamente... Você aperta um botão ali, ó... Fill ammo! O que você está fazendo o negócio? Oh! Recuperou a munição inteira... E aí, seu amigo... Arcus! Sensacional! Sensacional! Eu adoro esse mod, cara! Na moralzinha! Então agora a gente tem que resgatar o Holandia! Não, não, não! Eu estou com a mão, meu irmão! Com a mão! Desenvolvido! Eu não fui! Olha aí, garoto! Obrigado, DeathTrap! Oh, oh! 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 Eu não gosto dessa parte do jogo. Mas o começo desse jogo eu acho muito lento, cara. Eu vou tossir, hein? Eu tossi, hein? Não tem uns skegues aqui. Ah, que saudade dos skegues. Level up! Hum, ninguém parece estar aqui. Apenas passe e passe. Sim, sim, eu estou aberto! Aparece a porta! Calma, idiotas! Isso não parece como um dos nossos técnicos. Eles estão aqui para o nosso colegio! Pegue-os! Nossa, ataquei mal pra cacelha. Então... Agora foi. A XP, a XP, a XP, a XP. Yes! Yes, 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 yes! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eita, porra! Tô vivo! Tá, então você vai... Vira a falecer lentamente. Ah, não! Ah! E agora o que eu faço? Será quando eu ir? Meus stacks... Ah, não perdi tanto. Outra vítima! Olha... Corrusive Cloud. Que maneiro. Ahn... OK, né? Bom, é o seguinte Eu vou ensinar pra vocês O bug que deixa O O seu escudo carregando infinitamente Você precisa estar de gauge Pra isso acontecer Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar isso aqui Você precisa desse talento aqui Buck up Então o que acontece Você primeiro tira o seu escudo Tirando o seu escudo Você invoca o Death Trap Assim que você invocar o Death Trap Você tem que viajar pra outro lugar Ó, invocou Ele vai jogar um raio em você Aí você viaja Se funcionar vai estar azul ainda Isso, tá azul ainda Então aí você coloca o seu escudo de volta E olha a velocidade que ele tá carregando E isso estaca O que é mais legal de bom Então vamos esperar aí pra Pra quando o Death Trap voltar de novo E eu mostro pra vocês Eu vou fazer esse bug umas 3, 4 vezes aí Pra mostrar pra vocês o quão rápido o meu shield escala Então aguenta aí Pronto, acho que eu já fiz o suficiente Eu fiquei tipo uns Uns 15 minutos aqui Fazendo esse bug E eu vou mostrar pra vocês Como é que, né É apelativo esse bug up aí Então deixa eu sair aqui Por favor, me acerte Olha, tem um espadarante king aqui Presta atenção no meu escudo Caralho Então vocês estão vendo o meu escudo É basicamente esse o bug do bug up Tem um badass bandit aqui Do meu level atirando em mim E o meu escudo Não tá deixando eu morrer Basicamente Ele até desistiu de atirar Pô, mas tranquilo Você tá imortal e agora Como é que sai esse bug? Então é só dar saving kit Atire em mim Bom, eu vou dar um saving kit aqui pra vocês verem Kit Pronto Aí, guarda Agora Esse bug não está mais Em funcionamento Então é isso aí Com a gauge você pode ficar imortal Então usei isso nos raidboss Que você não consegue matar Foi engraçado E aí E aí Zuuuuuuum Caralho Zuuuuuuum 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 Chegar na Ellie aqui Olá Ellie Você viu que ela já foi pra essa posição aqui Que pulou a cutscene dela Fala com ela Fala com ela Tá foda-se Agora eu tenho que pegar as partes do carro Né As partes dos carros E pra demonstrar que eu não estou mais com aquele bug Eu vou cometer Sudoku Aiii Hahahaha 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 Então como vocês puderam ver O bug se foi Eu esqueci que eu tava acabando os packs de equipada Ok Então vamos lá pegar pedaços de carro de bandido Mas eu queria fazer a quest desse cara aqui antes Então vamos fazer a quest desse mano aqui Então vamos fazer a quest desse mano aqui GUS! GUS! Você tem que disparar alguns carros de bandido Então vamos lá Fala com você Fala com você Fala com você Fala com você Hahahaha Fala com você Bom Vão Vamos lá Iiiiiiis Ta-a-a-a Eita porra Quem lembra do Caceta Planeta heim? Eu lembro Cowboy! Agora pegue esses vôleibolos e pegue um pouco de combustível de jet! Não deixe isso, garoto! Não vai começar. O que é isso? Você não tem tempo de pensar sobre isso! Se você acha que você está morto! 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 Carrega, por favor! Dois mil e vinte e dois challenge! Eu sou uma chave de pão em sua frente! Tudo bem, vamos continuar! Vai para a esquerda aquele bicho ali! Um pulo susto! Ah, meu deus! Começou a engracar! Tá, cadê a bolinha do cara? Está aqui! Um pulo susto! Tchau! Tchau! Vem, DefTrap! Ajuda uns parça aqui! Obrigado! Eu vou tossir em! Caralho! O que é o Alibor? O Alibor está aqui! Não vai se você quiser ir para o Alistair! Vamos! 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 Quebre tudo e todos! Mate todos eles! Você quase tem tudo! Não se desculpe agora! Como é que eu vou matar esse filho da puta aqui? Vamos! Você pode parar essa espada! Não vai se desculpe agora! Vamos! Seja com você! Desculpe desde ele! Escuta! Não vou! Escuta! É, Pai! Teve o que está acontecendo! Você pode parar dessa espada! Calha a boca, buzzard! Parece o cara do Quake toda vez que pula... Sai daqui! Death Trap? Por favor, por favor, por favor, por favor. Ok. Eu morro! Ok, agora eu tenho que matar os... Eu tenho a necessidade! A necessidade! A necessidade! Caramba! Esses são os caras do Quake! Tem que matar os homens sem camisa! E eu estou mamando o Gloob Gloob! Meu HP socorro! É tiro! Mais um homem sem camisa morto! Homem nu! Mata o homem nu! Ok. Abraça esses homens! É! Oh meu Deus! Ok. Tudo bem! A hora é só! Ok, eu vou reviver. Perdão pela tosse. Caralho, o vídeo já está com 21 minutos e 47 segundos. Meu Deus! Este episódio vai ser longo. Quem assistiu até aqui escreve... Catapimbas! C-A-T-A-P-I-M-B-A-S! Catapimbas! Agora eu tenho que voltar correndo lá porque... Fazem setenta e cinco anos! Estou voltando correndo! É isso, né? Obrigado por assistir até aqui! E eu vou voltar lá entregar a quest para pegar a minha recompensa! E eu vou ver se eu acho mais uns glitch engraçado ou... Coloco alguns spots de farm para vocês e mostro no começo de cada vídeo. Para ficar uma coisa legalzinha, sabe? Corre Gage! Corre Gage! Meu Deus do céu! Como ela corre! Opa! Minha noz! Meu Deus! O meu Zesteco foi pra casa do caralho! Oxi! Tá bom, né? Não deu! Não deu! Ah! Não deu! Malditos desenvolvedores! Você pode ser meu irmão de wingman em qualquer momento. Obrigado.